A Único Que é digno Te receber A honra e a orgória A força e o poder Ao rei eterno e mortal Que é digno Teu mais real A Ele ministra a luz 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 Quem sabe ajuda aí, vamos Não há outro como o poderoso Poderoso O seu nome O seu nome está sob todo nome Tu és o rei, tu és o rei O verão de Judá O seu nome, o seu nome é poder Para curar, pra libertar os cativos O seu nome é poder Para curar, pra libertar os cativos O seu nome é poder Para curar, pra libertar os cativos O seu nome é poder Para curar, pra libertar os cativos O seu nome é poder O seu nome, o seu nome O seu nome é poder O seu nome, o seu nome Mãe seu excipado Quando você se lembra só Mãe seu excipado Oh, 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 oh O teu nome é poder, para curar, para libertar os cativos O teu nome é poder, para curar, para libertar Não há outro, não há outro, não há outro Poderoso, não há, não há O teu nome está, sobre todo o nome, Jesus Conte Jesus, igual a outro Como tu, poderoso, não há, não há O teu nome está, sobre todo o nome, Jesus Jesus, Jesus A palavra em Deus Não há, não há, não há O nome está, sobre todo o nome Jesus 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 A CIDADE NO BRASIL